Esse vídeo é sobre depressão. Meu nome é Cecília Frey, terapeuta de casal e família, psicóloga transpessoal, ativista quântica e eu tô aqui pra ajudar você a sair da dependência afetiva. E esse assunto é um pouco deprimente, mas é um assunto que é bastante extenso, amplo, envolve muitas questões e vamos começar. O que leva as pessoas a tomarem medicamento pra depressão? Primeiramente, nós somos um país em que existem, segundo o Bruno Gimenez, que eu tava escutando outro dia o vídeo dele, existem mais farmácias do que padarias no Brasil. Então já começa daí. Existe uma cultura da medicalização, sobretudo da dor. As pessoas têm muita dificuldade em suportar a dor e a desenvolver músculo emocional pra tolerar melhor a dor, pra olhar pra questão, pra poder destrinchar isso, entender de onde vem, por que que eu tô assim, o que que tá acontecendo comigo, o que que eu posso fazer a respeito antes de começar a tomar remédio. É claro que existe gente muito comprometida que vai usar essa muleta remédio por mais tempo, mas a ideia é que seja uma muleta. Que nem quando você quebra a perna, ingessa, depois você fica um tempo usando muleta. Mas assim que você sarou, vamos dizer, a crise pior passou, você tá liberado pra poder caminhar nas suas próprias pernas. E essa seria justamente a ideia com o medicamento. Que o medicamento te ajudasse emergencialmente pra você se aprumar, né? Se acalmar ou tirar você da cama, né? Aquelas pessoas que ficam com uma melancolia muito profunda, né? Uma tristeza muito profunda, que dura muitos dias. E depois você poder, né? Fazer uma terapia, olhar pro que te aflige, tomar a vida nas suas mãos, né? Sair do vitimismo, como eu falei em outro vídeo. E poder realmente tocar a sua vida, né? Olhando pras belezas do mundo, né? Como diz o Nuno Cobra, você estava... Você não tá deprimido, você tá distraído, né? Você tá ali olhando só pro seu umbigo. E aí, você não tá vendo todas as belezas do mundo, né? A brisa, as ondas do mar batendo nas pedras, né? Tem tanta coisa linda nesse mundo. Mas a gente vive, às vezes, distraído. Distraído e também focando no próprio umbigo, né? Se sentindo vítima. Vítima da vida, ao invés de protagonista. Ao invés de querer ter o trabalho, né? De olhar pra si, de destrinchar suas questões. E com isso, evoluir. Porque é claro que a gente, né? Quando a gente supera uma dor, uma dificuldade, a gente cresce, né? E todo o crescimento, ele dói um pouquinho, né? Mais suportável. Agora, tem gente que realmente, como eu tava falando, não tem esse músculo emocional muito desenvolvido, como a gente tava conversando, né, Edu? E a gente tava falando de mais coisas, né? Sobre a depressão, a gente tava falando que é uma muleta, né? O remédio é uma muleta, que as pessoas têm dificuldade de largar da muleta, né? Sim, esse músculo emocional, ele também a gente tá querendo fazer alusão à dificuldade de tolerar a frustração, né? As pessoas, dentro desse egoísmo, desse olhar pro umbigo, as querem que as coisas sejam como elas querem, na hora que elas querem. E aí, quando não é assim, então eu deprimo, né? Puxa vida, né? A vida não me atendeu, então eu deprimo, né? A gente tava falando dessa frustração, o que mais que a gente falou? Oi? Não brinco mais. É, tipo, não brinco mais. Lá no grupo de apoio, esses dias até, uma das pessoas tomou aí um excesso de medicação e tal. Foi, assim, uma situação realmente, né? Com a família e tudo, com o marido. E a gente olha pra isso, né? Muito dessas coisas, assim, de depressão, né? Até a pessoa fazer alguma tentativa de suicídio, tem a ver com essa incapacidade, uma, de tolerar frustração, segundo, de se responsabilizar, né? Pelo que sente, pelo que faz com o que sente, né? Então, a outra questão é impulsividade, né? Eu quero logo resolver, eu quero resolver isso hoje, eu quero me livrar, né? Muita gente fala que quer se livrar da dor e do sofrimento. Não quer ter, não tem tempo e paciência, né? Não quer se dedicar a fazer uma terapia, a cuidar de si de um outro jeito, com mais carinho, com mais, né? Se dá um colinho aí, né? Já quer logo se livrar, se livrar. Então, pra isso, realmente, acaba recorrendo a medicação, né? E a gente sabe que, quimicamente, o nosso cérebro, ele responde à nossa mente, né? A nossa mente e cérebro não são a mesma coisa, né? A mente, ela não está no nível físico, ela está em outra dimensão e ela é feita, por assim dizer, de outra matéria. Então, ela é um arquivo, vamos dizer assim, e ela tem um... Mas ela também é como se a gente falasse assim, que a mente precisa do cérebro pra se manifestar no mundo físico e o cérebro precisa da mente, que é como a pessoa que liga a luz pelo comutador, né? Pelo interruptor, né? Você, a pessoa que liga a luz é a mente. E o... A chavinha da luz seria, então, o cérebro, né? O cérebro vai fazer o que a pessoa está, na verdade, intencionando a ele. Mas as alterações químicas que elas realmente acontecem no cérebro, elas são perceptíveis no cérebro, mas elas não são a causa da depressão, elas são a consequência, né? A gente, com a nossa mente, a gente conforma o nosso corpo, inclusive o nosso cérebro e as nossas emoções. Então, se o nosso mental está adoecido, então, fatalmente, isso vai ter uma consequência no cérebro. Então, daí vem o remédio, ele restaura quimicamente, artificialmente, os níveis, né? De neurotransmissores aí da felicidade pra tirar a pessoa da cama, né? Serotonina, dopamina. A pessoa consegue, mais ou menos, né? Se aprumar, mas então é momento de tomar a vida nas mãos, né? E poder prescindir da medicação. Então, por hoje, sobre depressão, é isso. Vamos ver se a gente grava mais um vídeo sobre isso, mas o mais importante é tomar a vida nas suas mãos, saber que você não é vítima, que você é protagonista, e se for preciso usar medicação, que seja só como uma muleta e por um curto espaço de tempo, tá bom? Então, é isso aí. Se você gostou, se você não gostou, deixa aí seu comentário, o que te aflige, do que você sofre, pra que a gente possa fazer vídeos cada vez mais personalizados pra sua questão. Então, um beijinho e curta aí. Com isso, você ajuda pra que esse vídeo chegue a mais pessoas.